No vídeo de hoje eu fui pra Riachuelo pra fazer alguns achados e consegui montar alguns looks pra vocês E sejam muito bem-vindos a mais um provador na nossa série de moda aqui no canal Eu não ia na Riachuelo há muito tempo Quando tá nesse período de troca, assim, de coleção, de troca de estação e tal Acho que eles mudaram um pouco a organização, colocaram aquela parte mais jovial Aquela, a tiazona falando Aquela parte mais jovial, mais street, assim, algumas coisas Aí no meio tá relativamente o que é coleção nova E do lado esquerdo as coisas mais clássicas Pro pessoal mais maduro Vamos começar então com o primeiro look Coloquei uma blusinha aqui básica Ela é caneladinha preta Eu peguei a M, mas acho que poderia ter sido a G porque Faz a gola alta e tá, sabe, isso focando um pouquinho Então acho que a G ficaria melhor E aí peguei essa saia, mas eu não gostei também dessa saia, gente É uma saia pra você, uma saia clochard, né Porque ela tem essas coisas aqui Mas eu acho que ela tem muito tecido e acabou marcando muito aqui, sabe Eu achei a cor dela muito linda Mas acho que o caimento aqui dela não ficou muito legal A blusa é R$49,90 e a saia R$129,90 Nesse primeiro look eu super compraria essa blusa Porque é uma blusa coringa, preta Tinha aqueles botões aqui dourado, né Eu adoro o detalhe dourado na roupa Então super compraria Agora a saia eu não compraria de jeito nenhum Porque ficou parecendo aquele monte de tecido acumulado E ela tava, o tamanho tava bom Não é porque tava grande não Então não compraria a saia O segundo look é um conjunto E eu gostei de vontade dele Eu gostei bastante da saia É uma saia de cintura alta Mas ela tem uma fenda E a fenda dela vem bem até aqui em cima, gente Então assim, né Se eu fosse usar Eu costuraria essa fenda um pouco, sabe Até aqui mais ou menos Pra ficar um pouquinho mais confortável pra mim Então a saia eu achei ela bem bonita Mas a parte de cima O cropped eu não curti muito, gente Ele não vestiu bem Eu peguei um número maior do que a saia ainda E ele amassou meu peito Assim, sabe Tá dando pra ver Não gostei muito dele, não E aqui ele amassou Mas aqui ele ficou grande Então gostei só da saia A saia é R$99,90 E o cropped é R$69,90 Esse look eu achei fofo Achei um look bem verão Praiano Acho que até na praia, assim Talvez eu usaria pra sair à noite Pra jantar em algum barzinho Alguma coisa assim Eu gostei muito da estampa Mas a fenda da saia É muito grande Então se eu fosse Eu gostei mais da saia do que da parte de cima Se eu fosse comprar a saia Eu mandaria fechar um pouquinho essa fenda E a parte de cima Eu achei que não vestiu bem Que não é nem assim por ser cropped Porque eu gosto de usar cropped Porque daí é só eu usar alguma coisa Na parte de baixo Com cintura alta Mas esse cropped Ele não vestiu bem Resumindo Não compraria esse look Terceiro look com camiseta Claro, né Que não poderiam faltar as camisetas Eu tô gostando bastante De usar essas camisetas Com estampa bem colorida Sabe Eu peguei uma amarela daqui também Uma mostarda Que eu gostei de usar E aí peguei essa saia aqui também Que eu achei Ela é meio canelada de lurex Assim, tem uns brilhos Sabe, achei ela bem bonita Só vou ver se ela tem o tamanho menor Porque esse tamanho ficou um pouquinho Tá vendo? Tá sobrando tecido aqui E o melhor é que ela tá na promoção, gente Olha, de R$69,90 por R$29,90 Quero muito que tenha o tamanho menor Que ela tem essa fenda aqui Mas eu achei bem bonita, né Pra você usar com uma camiseta Aí você acaba dosando um pouquinho Tipo, o sexy da fenda Com uma camiseta Que é mais esportiva Eu gostei bastante desse look A camiseta tá R$39,90 Esse look eu achei maravilhoso Achei mais maravilhoso ainda Porque tava na promoção Uma pena Eu não ter achado essa saia no meu número Porque ela ficou larga Teria que ser Eu peguei a G Teria que ser a M Enfim Porque tava por R$29,90 Gente, dava gosto A fenda também é grande Mas eu acho que seria um look mais noite Seria um look mais festa Enfim E aí eu também mandaria Costurar um pouquinho aquela fenda ali E resolveria Resolveria E resolveria este problema E a camiseta Achei linda Tô achando linda Camiseta preta Ou branca Colorida Enfim Com detalhe assim Mais neon Mais colorido Tô nessa vibe de colorido Vocês tão vendo, né Que estou de pink hoje E gostei bastante desse look Não comprei Mas super compraria Quarto look É essa blusinha aqui Que eu amei, gente Ela é caneladinha também Apesar dela ser de manga comprida Eu dei Eu que puxei, né Mas Ela é bem fininha, sabe Tecido bem fininha, né Ela é muito quente E ela tem um lábio bem bom aqui Que eu acho que não vai ficar subindo, ó Conforme mexe E aí combinei com uma saia jeans Mas as saias jeans aqui da Respello Sempre ficam muito curtas em mim Muito Muito mesmo Olha atrás, gente Não dá pra usar Mas é um look que eu super usaria Se a saia fosse um pouquinho mais compridinha, né E aí com essa blusa aqui Ela tem esse decote aqui Que eu acho bem bonito também Mas ao mesmo tempo Ela é mais fechadinha, né Mais comportada A saia tá R$79,90 E a blusa tá R$39,90 Essa blusa tá com preço bem legal E tem outras cores também Achei bem legal ela Bem interessante Achei fofo esse look Esse tom de mostarda Tem sido um dos meus favoritos Fiz bastante compras, inclusive Nesse tom E gostei da blusa Acho que usaria Ela é mais curtinha Mas também gosto de usar blusa por dentro Nos meus looks Então acho que não seria um problema Vamos agora A saia, gente Saia E Belinha Belinha quer dar o pitaco dela Se ela gostou do look Se ela não gostou do look Não consigo achar a saia na Riachuelo Que fique bom no comprimento Todas as saias ficam curtas Então eu gosto da lavagem Gosto do modelo Mas, gente, é muito curta A Riachuelo não faz saia pra gente alta Não faz Quinto look é só um vestido Eu achei a cor desse vestido bem bonita Achei aqui o colo dele também Essa parte de cima A manga, assim, sabe? Que é mais abertinha Bem bonita também Mas Também fica curta Em quem não fica Quem é baixinha Eu acho que vai ficar lindo esse vestido Mas não é o meu caso Porque Ficou curto também, gente Mas eu achei muito lindo De botões, assim, sabe? Cheio de maravilhoso E o meu problema maior é atrás, sabe? Que fica mais Curtinho ainda O preço dele Tá R$99,90 Achei uma graça Adoro peças com botões Vestidos Blusas Saias Adoro Mas Acho que também De novo Ficou curto A modelagem dele é legal Acho que ficou legal Assim Gostei também dessa manga no ombro Que dá um pouquinho de volume Aqui Que é legal Que equilibra Com o quadril Eu ia falar outra palavra E me engasguei Enfim E gostei do tom Tudo mais Mas Por conta Do comprimento Que também ficou bem curto Atrás Não compraria Esse look também é um vestido E esse vestido Eu amei, gente Inclusive Eu estava com um parecido De guiper preto Eu vim hoje com ele Coloquei uma jaqueta por cima O meu também tem uns botões E eu achei lindo Acho que poderia ter sido Um número menor Mas não tinha Mas olha só Ele tem um forro Tá vendo? Achei ele muito lindo Ele é mais que midi Talvez nas baixinhas Fique até um pouco mais Mais ainda, né? Um pouco mais comprido Mas enfim, gente Eu amei Achei ele muito bem trabalhado O preço dele é um pouquinho O mais caro É R$179,90 Mas acho que também É um vestido melhor Assim, sabe? Com vestido melhor Acabamento melhor Top 1 Deste provador na Riachuelo Amei esse vestido Como eu já falei pra vocês Gosto de peças Que tem botões na frente Amo esse decote Ombro a ombro Gosto muito mesmo Porque mostrar o colo Porque, gente Você estar assim Com o look mais noite Com o look mais sensual Mais mulherão Não significa você estar Tipo com nada de fora Entendeu? Esse decote Ombro a ombro Mostrar o colo Eu gosto bastante E é um vestido Um pouco mais caro Mas eu acho que ele também Tem um tecido melhor Ele veste melhor Então, super compraria Sétimo look Do nosso provador Gente, vamos começar Pela calça O que é essa calça? Pantalona Essa calça pantalona É muito bonita Ela tem uns botões Aqui do lado Mas ela não tem zíper Nem nada Ela tem um elástico Atrás Mas eu achei que ela vestiu Super bem E o caimento dela É bem bonito Sabe? Eu tô com um saltinho Que não é muito alto Mas ficou Ficou até certinho Em mim, né? Eu que sou alta Tudo fica curto Gostei bastante O valor da calça É R$139,90 E aí eu combinei Com essa camisa aqui Vou confessar Que no cabide Lá eu tinha achado Ela mais bonita Que eu não achei tanto Pode ser por conta Do tamanho Que só tinha Tamanho G Ela é R$89,90 Mas achei ela meio Desengonçada aqui Assim, sabe? Não curti muito Mas a calça Eu gostei bastante Esse look Eu amei a calça Tô nessa vibe Assim de calça pantalona De calça alfaiataria Acho que fica muito lindo E vestiu bem A calça também É um pouco mais cara Acho que era R$159 Alguma coisa assim Mas valeria a pena Porque caberia muito bem Dentro dos meus looks Dentro do meu guarda-roupa Então eu usaria várias vezes Então seria uma peça Eu não comprei Mas ainda pretendo comprar Tá na minha lista Uma calça assim E a camisa Eu não curti tanto Porque eu achei que Essa parte Ela é uma camisa Mas essa parte aqui da manga Ficou muito despojada Despojada até demais Pro meu estilo Então eu não compraria camisa Mas compraria calça Oitavo look Peguei esse vestido de bolinha Eu amarei ele aqui atrás Porque ele não ficou muito certo Mas Embora se fosse um número menor Eu acho Eu gosto bastante Desse decote Sabe Eu acho que valoriza Bastante o colo Acho simples Mas acho que fica bem bonito E aí por cima Eu coloquei essa jaqueta Que é uma jaqueta mais curtinha Eu tô nessa onda De usar jaqueta mais curtinha E tô gostando bastante Então acho que Ficaria muito legal Com esse vestido Gostei bastante desse look Gente Pena que não tem O número menor Desse vestido Que eu gostei bastante dele Ele tá 119 E a jaqueta 129,90 Adoro um vestidinho assim Mais fluido E não tinha também Um número menor Eu acabei pegando o G Mas teria que ser o M Mas eu amei esse decote dele Achei ele muito maravilhoso Usaria muito Compraria se tivesse um número menor A jaqueta gente Eu adoro né Vestido com jaqueta Achei a cor diferente Não tenho nenhuma nessa cor Então também compraria Ainda mais Porque eu tô nessa onda agora Antes eu tava com jaquetão Jaqueta muito grande Agora eu tô nessa onda De jaqueta um pouco mais curta E ela é bem nessa pegada Então eu compraria Esse look inteiro Nono look Repeti a camiseta Porque fiquei sem peça de cima Não contei direito Mas pra mostrar essa saia Pra vocês Gostei dessa saia Gente É uma saia mais simples Mais sequinha E ela é assimétrica Quem sabe De botões Achei bem legal E o preço dela Tá bem legal também Ó R$79,90 É só pra mostrar pra vocês Combinei com a mesma camiseta Do segundo look Acho né Essa saia Eu coloquei a mesma camiseta Porque a gente vai pro provador E nem todas as peças dão certo E aí de repente E aí depois A gente vai o que? Reaproveitando as peças Entendeu? Essa saia eu achei muito linda Bem sequinha É uma saia simples Mas que deixa o look arrumado Sabe? Então eu super compraria essa saia E o décimo e último look Também reaproveitei uma camisa aqui Porque eu peguei uma camiseta Que eu queria fazer um vermelho com rosa Só que a camiseta tem estampa neon Aí tipo nada Ficou essa calça Outra calça pantalona Gostei bastante também Só que ela também ficou grande Queria que tivesse uma menor Mas não tem Mas eu acho que ele tá arrasando Nessas calças pantalonas Tô gostando bastante Ela tem três botões Tá vendo? Essa aqui é 149 E aí a blusa é a mesma do outro Achei linda Maravilhosa Essa calça Não tem Não combinou Tentei fazer um vermelho e rosa ali Mas não combinou muito Com a camisa Mas eu gostei bastante da calça Apesar de ter ficado grande também Ai gente Tô com uma coceira no nariz Socorro E não sei Entre essa calça E a marinho A outra Que eu experimentei também Pantalona Eu fico com a outra Aí eu não compraria essa Eu compraria outra Entendeu? E é isso então Esses foram os looks Que eu consegui montar Lá no provador da Riachuelo Se vocês gostaram Dessa versão nova Do provador aqui no canal Comentando os looks Falando o que eu compraria O que eu não compraria Deixa aqui pra mim Nos comentários Deixem as lojas também Que vocês gostariam de ver por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Deixem o like de vocês Se inscrevam no canal Ei, você que tá aí me assistindo E não é inscrito no canal Ó, eu tô de olho em você Se inscreve É muito importante pro crescimento E fortalecimento do canal Então eu conto com a ajuda de vocês Um grande beijo Muito obrigada por assistirem E até o próximo Tchau 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 Tchau